MASSINHA Ai, Massinha, colabora com a Jerusa. Quero surpreender a Jaque com pães deliciosos. Surpresa. Estava com saudade. Eu não posso me distrair, Simulti. O que foi? Não gostou da visita? Não, não é isso. Foi que veio em uma hora. Estou tentando fazer pães pra levar pra Jaque. A paprizinha está muito amoada, muito fraca. Posso te ajudar? Acha que eu não consigo fazer pães sozinha? Não, não é isso. Então é o quê? Só quero que você acalme. Eu não estou nervosa. Está bem, eu estou nervosa. Talvez um abraço meu te ajude. Talvez. Vai dar tudo certo, tá? Quer ir com os pães? Não. Com a Jaque. Porque eu sei que no fundo é isso que te deixa assim nervosa. É a sua preocupação com a saúde e com a felicidade da sua irmã mais nova, não é? É sim. Mas confesso que pães saborosos e cheirosos também me deixaram contente. Que cheiro é isso? Cheiro? Acha que estou fedendo? Não, não. Cheirinho de queimado. O pão. Ah, esse monte, eu sabia que eu não podia me distrair. Ai, meu Deus, eu pedi. Queimou tudo. Ó, eu aposto que ficariam ótimos se tivessem assado um pouquinho menos. Mas até que não está de todo mal, não. Eu estou muito desastrada, muito. Esqueço os pães. O que a Jaque precisa é do seu amor e do seu carinho. E você é a pessoa que eu conheço que tem o maior coração do mundo.